Apesar do mundo me olhar E me julgar em tudo que eu faço Eu tenho quantas vidas eu quiser Ninguém pode roubar Eu posso continuar A brincar de ser quem eu quiser E olhar as pessoas e ver seu lado bom Sem preocupação A felicidade vem de dentro de mim e você Nós podemos fazer uma canção feliz Se julgar em frente ao espelho faz bem Coisas que só você pode falar e ouvir De si mesmo Não adianta se desculpar Pelo que deixou pra trás Coisas que pensou fazer Seu tempo acabou Você não aproveitou Como posso esperar Das pessoas algo que não sou Eu não quero me arrepender Sendo sincero Tarde demais Sem poder voltar atrás A felicidade vem de dentro de mim e você Nós podemos fazer uma canção feliz Se julgar em frente ao espelho faz bem Coisas que você pode falar e ouvir De si mesmo A felicidade vem de dentro de mim e você Que você pode falar e ouvir A felicidade vem de dentro de mim e você E a felicidade vem de dentro de mim. A felicidade vem de dentro de mim e você A felicidade vem de dentro de mim e você Nós podemos fazer uma canção feliz Se julgar em frente ao espelho faz bem Coisas que só você pode falar e ouvir De si mesmo